Ao treinar, você verá segmentos de pistas selecionados importantes para fazer tempos de volta mais rápidos. Seu tempo é registrado nos segmentos importantes e, quando melhora um tempo, recebe um bônus de progressão de carro. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?